Eu sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais ver Eu sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais ver Eu quero que vocês façam o que estiverem com vontade de fazer Bota pra cima aí! Sai do chão! Vem, vem, vem! Vem, Marcel, que coisa linda, vem! É isso aí, galera! Nós estamos aqui pra anunciar novidades pra você que gosta do esporte Então, vamos lá, Alexandre! Com certeza, dois reunidos aqui é a parceria boa, com certeza Ou presta ou não presta Só temos que dizer pra vocês que temos muitas novidades Alô, Distrito do Gramadão Alô, São Miguel Arcângel Tem Jogos do Verão Tem Futebol de Areia Futebol de Campo É muita novidade boa, muito esporte pra São Miguel Arcângel Cidade e bairro, cara! Vai ser muito esporte legal! Tem muita coisa nova, muita novidade Então, esse aqui é só um recado Aguardem! Valeu! Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Quem é pra eu, vem junto Sou pragueiro Sou guerreiro Eu sou o feiro Quero madrugueiro